Vida longa e próstata pessoal, Rafa Bernat falando. Hoje para um vídeo de Azure. Esse aqui é um serviço interessante, que é o Azure Try. Ele permite você testar algumas coisas do Azure sem ter cartão de crédito. Na verdade, não vai pedir nada. Eu estou logado aqui em uma conta normal, ele pede tipo uma conta Microsoft, aquele PES lá do dotlook.com. Acho que o nome dessa conta era conta Live, acho que agora é Live ID. Enfim, essa conta padrãozinha que a gente tem no Xbox, que tem no dotlook.com, só para registrar algumas coisas. Eu estava devendo bastante tempo a esse vídeo, porque na verdade, esse serviço ainda não está 100%, mas é uma excelente iniciativa. Então, resolvi não esperar mais e apresentar para vocês agora. Bom, essa aqui é a telinha dele. Essa é a URL que você vai editar, tá? regio.microsoft.com.ptbr PTBR é opcional, mas ele fica em português. barra try, barra app service. Então, está aqui. Aí você pode escolher. Eu estou ajudando a desenvolver isso aqui, junto com o time da Microsoft, então eu estou reportando erros e tal. Isso aqui vai melhorar com o tempo. Mas vamos fazer alguma coisa que já seja legal para você começar a ver. Então, eu gosto muito de mostrar o aplicativo web, porque ele é muito simples, mas essa funçãozinha aqui suporta sites pesadíssimos de clientes meus. Então, eu vou avançar aqui, cliquei no aplicativo web. Contente também é bacana, o restante eu não domino muito, mas vamos avançar aqui no aplicativo web. E eu vou criar um site padrão. Deixa eu ver aqui. Ah, tem alguns erros de tradução ainda, está vendo escrito idioma, não é idioma, mas isso aqui é language, no caso, né? É a linguagem de programação que você quer usar. Então, já vou reportar isso aqui também. Aí, por exemplo, vamos dizer que você escolha um PHP. Vai estar lá o nosso velho amigo WordPress, está vendo que bacana? Onde você pode ter realmente um site em WordPress para testar. Qual o objetivo disso aqui? É você testar aplicações. E você que é o IT Pro, que me acompanha, se você é um desenvolvedor, tranquilamente você já vai saber, isso aqui vai ser a sua praia. Então, você vai poder, por exemplo, levantar aqui alguma coisa direto em Java, direto em Python, e fazer a sua brincadeira que você já está acostumado. Você vai ver que as suas próximas telas são legais. Mas para você que não entende muito ainda, você que é um IT Pro que está muito ainda ligado à questão de servidor e tal, bom, a parte de serverless veio para ficar. Então, o web app é um serviço que permite se levantar aplicações. Aplicações, por exemplo, são os sistemas. É um website, é um aplicativo web que o desenvolvedor faz, você tem que botar geralmente no seu IS e tal. Agora, na nuvem, no azul, ele tem como serviço, e é muito importante que você comece com isso. Se você é um pouquinho mais avançado, também vale a pena experimentar esse serviço, você vai ver que tem umas coisas legais para aprender. Vou botar o WordPress, a grande maioria já vai estar acostumada, e vou botar criar. Ele é rápido, tá? E ele tem uma janela de tempo para você estudar e fazer os seus testes, que eu acho excelente, você pode fazer várias vezes e tal, não tem tantos problemas assim. Não vou cortar, vou ter que criar, eu realmente vou esperar, tá? Vou ficar aqui falando enquanto isso, não, brincadeira. mas a gente vai poder fazer algumas coisas aqui. O que eu acho legal é você tentar coisas avançadas e diferentes. Primeiro, só mexer no WordPress na parte web ali, é simples, né? Até já foi, no caso. E já está até o cronômetro. É muito simples fazer essa parte do WordPress online, né? Que é, você clica aqui, ah, perdão, vai direto no site. Cadê o site? Aqui, ó. Clica aqui, vai abrir o aplicativo do WordPress, com esse endereço temporário, tá? E, você vem aqui, ó, e só configurar o teu WordPress. Aí, é um WordPress de verdade que ele instalou, e, na verdade, bem rápido, né? Geralmente, a instalação do WordPress, completinha, demora um pouquinho mais. Aí, eu vou botar aqui, ó, site de teste 1. Vou botar o usuário Rafael. Ele botou uma senha aqui, ultra mega forte, e o meu e-mail, rafael.bernardes.com.br Vou botar aqui para não ter, e vou finalizar a parte do aplicativo. Isso aqui já é o aplicativo, né? Se você... Aqui, a gente não vai mexer muito. Eu só estou fazendo isso aqui para... É... Mais para demonstração mesmo, tá? Então, eu poderia aqui, logar aqui, ó, Rafael. Botar aqui. Fazer o login. Já iria abrir a tela de configuração. Ou eu clico aqui... É... É... Tá. Tá carregando ainda, né? Tá. Deve estar finalizando. Mas eu já tenho aqui o... O meu WordPress funcional. E bem... Bem rápido, na verdade, né? Aqui eu já poderia pegar as páginas. Deve ter um posto de exemplo aqui que já vem na WordPress, né? Essa é a versão 498. Já vem. Olá, mundo. Não sei se... Deixa eu ver se ele já está... Ah, já carregou. Então, está o site de teste aqui. Você poderia fazer vários testes aqui na aplicação. Mas isso aqui não é a parte que eu quero mostrar. A parte que eu quero mostrar é quando você clica aqui, edite seu código online e clonar ou enviar por post com Git, tá? Bom, aqui, quando você clica aqui, ele abre um painelzinho de controle. Olha só que legal. Onde você pode enviar seus arquivos para o FTP, você pode editar, tem até um console direto aqui, tá? Ele é em Linux? É. Mas deixa eu ver se eu roda com o modo G. É Windows? Eu não lembro se eu botei Windows ou... Esse aqui é Windows, né? É Windows. Então, é Windows. Você pode trabalhar com ele. Deixa eu ver aqui. Tem um showwindowsupput. Tem poucas opções aqui sem o Git. O legal é que você pode inicializar o negócio do Git aqui, tá? Vou inicializar. Agora, eu vou ter um repositório Git pronto. Até tem alguns romandos, ó. Commit all. Ok. Posso fazer o commit por aqui. Posso conectar no meu Git da minha estação para cá, para subir arquivos, editar. Enfim, ficou muito mais legalzinho, tá? Esse... Ah, tem um console já aberto aqui, mais barato. Abre um novo console. E ainda tem algumas opções aqui que eu nem tinha visto. Bom, é um web server que você ganha, tá? É um web server que você ganha por 60 minutos. Então, aí aqui você poderia, por exemplo, eu posso baixar o perfil de publicação para conectar no meu Visual Studio. Aí eu posso baixar o conteúdo dele completamente. Se eu apertar aqui também, ele já mostra aqui, ó, o RL do Git. Tá vendo? Eu posso dar um Git clone, depois fazer um... dar um Git push, um Git commit para enviar os arquivos e tal. Isso é bacana para testar. E... É, se eu apertar aqui, ele vai voltar, né? Aí que ele vai apagar já o site. Obviamente, tem outras opções aqui. Como eu falei, não tá perfeito, não tá ideal, mas já é alguma coisa. Não precisa de cartão de crédito. Eu sugiro que você acompanhe isso. É... Era um vídeo que eu tava devendo, tava esperando essa função ter mais coisa, mas falei, não vou esperar tanto não, porque vai que só essa partezinha já abre a mente de alguém sobre algo. Por exemplo, se você é professor que dá aula de WordPress, de PHP, precisa de um ambiente, assim, tá rápido, tá simples. Durante uma hora, você tem isso aqui para estudar. Beleza? É isso. Fica com Deus. Até a próxima.